Fala, galera! E aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 52 da prova da Unesp de 2021, segunda fase. Então, bora lá! E ela começa assim. As duas polias circulares 1 e 2, de raios respectivamente iguais a 30 cm e 20 cm, estão apoiadas sobre uma mesa horizontal e são acopladas como mostra a figura. Na superfície da polia 2 está desenhada uma seta vermelha, inicialmente na posição indicada. A polia 1 é fixa na mesa e não gira, mas a polia 2 gira, pode girar no sentido horário em torno do seu próprio centro e simultaneamente em torno do centro da polia 1, sem perder contato e sem escorregar em relação a ela. Dessa forma, o centro da polia 2 repercorre a trajetória circular tracejada indicada na figura, que mostra uma visão superior das polias. Quando a polia 2 der uma volta completa em torno de 1 e retornar à posição indicada na figura, a seta em sua superfície estará na posição... Então, para resolver esse exercício, a gente precisa pensar no macro. O percurso que a polia 1 vai andar em relação... O percurso que a polia 2 vai andar em relação à polia 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou considerar esse percurso todo aqui que a polia 2 vai percorrer como se fosse uma superfície plana. Então, esse percurso, essa superfície, será essa reta. E quanto vale essa reta? Eu vou saber fazendo a conta do comprimento da circunferência 1, que vai ser igual a 2π vezes o raio da circunferência 1. O raio da circunferência 1 está no enunciado, que é 30 centímetros. Então, eu vou ter 2π vezes 30. No total, eu terei 60π centímetros para serem percorridos. Então, esse pedaço compridão que a polia 2 vai percorrer vale 60π centímetros. A polia 2 vai começar aqui. O qual é, se ela der uma volta completa? Ou seja, se ela sair desse ponto. Se ela sair desse ponto. É uma volta completa. Então, ela vai girar no sentido horário. Então, ela vai girar para cá, girando, 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 em que esse ponto der a volta completa e chega de novo nesse lugar aqui de baixo. Quanto ela vai ter percorrido? Ela vai ter percorrido o comprimento da circunferência dela totalmente também. Então, qual é o comprimento da circunferência 2? Vai ser 2π vezes o raio da circunferência 2, que no caso é 20 centímetros. 20 centímetros. Então, eu tenho que o comprimento da circunferência 2 vale 40π centímetros. Dessa forma, ela vai ter andado todo esse percurso até aqui, 40π centímetros. Se ela tiver saído daqui e indo para lá. Ela não completou ainda a volta completa na esfera 1, na polia 1. E quanto falta para ela completar esse percurso todo? Esse teco no final aqui. E quanto vale isso? Vai ser 60 menos 40. E esse valor vai dar 20π centímetros. Só que 20π centímetros é exatamente metade do comprimento dessa polia, da circunferência dessa polia. Então, ela vai ter andado uma volta completa e vai chegar mais ou menos até aqui. Vai andar mais ou menos até aqui. E desse pedaço, até ela voltar para esse outro pedaço superior, ela vai ter andado metade do comprimento dela. Então, vai ser metade do comprimento dela. Ela vai ter andado. E se a seta, quando está no comprimento inicial, que seria nessa posição, depois de ter andado um total, estava para cima, quando ela chegar nessa posição inicial, que ela estava antes, ela vai ter dado mais meia volta e indo para a alternativa B. Ficando igualzinho, ela está na alternativa B. Então, ela vai ter andado um comprimento e meio do total dela. Por isso que a resposta dessa alternativa é A, B. Se você ficou com dúvida, deixe aqui nos comentários. E se eu te ajudei, curte o vídeo e compartilhe com seus amigos. A gente se vê na próxima. E eu acho um beijo e um queijo. Tchau! 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 Tchau!